Música 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 E agora E agora vamos fazer de conta Que vai começar o destino Da Unido da Tijuca E eu quero ver a pressão de todos vocês Vamos começar Música 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 Oito escritores, a língua é força, é união A ordem na Atenção do Papão, mas como o céu cometa De sorte, três sete gols, a nova era Oito escritores, a língua é força, é união A ordem na Atenção do Papão, mas como o céu cometa Portugal, a tabela piora, é união Oito escritores, a língua é força, 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 é união Música 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 Música